Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso básico, modesto e introdutório curso sobre relatividade especial ou relatividade restrita de Einstein. Dando prosseguimento, vamos escrever, então, o módulo elevado a 2 do vetor momento linear em três dimensões sob contexto da relatividade restrita de Einstein é igual a massa de repouso elevado a 2, fator de Lorentz elevado a 2, e aqui esse termo é equivalente, nós mostramos em aulas anteriores em detalhes, igual modo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional. Vamos guardar esse resultado e sabendo que a energia relativística é igual a, nós mostramos em aulas anteriores, c elevado a 2, módulo elevado a 2 do vetor momento linear em três dimensões, considerando sob contexto da relatividade restrita de Einstein, onde a massa a ser multiplicada pela componente da velocidade é uma massa do tipo relativística e, portanto, escrita em termos do fator de Lorentz multiplicado pela massa de repouso. Então, aqui nós temos c elevado a 4, massa de repouso elevado a 2. Todo esse termo vem submetido a um expoente 1 sobre 2, em outras palavras, a um expoente do tipo raiz quadrada, equivalente a uma raiz quadrada, uma raiz de índice 2. Pois bem, então, aqui a energia relativística, então, c2, massa de repouso elevado a 2, fator de Lorentz elevado a 2, módulo elevado a 2 do vetor velocidade em três dimensões, mais c elevado a 4, massa de repouso elevado a 2, e aqui expoente 1 sobre 2. Então, se puséssemos, ou se pormos agora, ou quando pusermos em evidência, o c elevado a 2, bem como a massa de repouso elevado a 2, então, nós temos c elevado a 2, massa de repouso elevado a 2, elevado a expoente 1 sobre 2. E aqui, fator de Lorentz elevado a 2, módulo elevado a 2 do vetor velocidade em três dimensões, mais c elevado a 2, todo esse termo elevado a 1 sobre 2. Muito bem. Com base, o porquanto admitamos e consideremos as propriedades de radiciação e potenciação, exponenciação, então, aqui, c elevado a 2 elevado a 1 sobre 2 é c, e massa de repouso elevado a 2 elevado a expoente 1 sobre 2 é igual a massa de repouso. Então, a energia relativística é c, massa de repouso, c, massa de repouso, multiplicado aqui por fator de Lorentz elevado a expoente 2, módulo elevado a 2 do vetor velocidade em três dimensões, mais c elevado a 2, e todo esse termo elevado a expoente 1 sobre 2. Podemos escrever a energia relativística dessa forma, com muito cuidado. E então, podemos tratar esse termo separadamente. Então, aqui, a derivada da energia relativística em relação ao tempo é igual a c elevado a 2, massa de repouso elevado a 2, fator de Lorentz elevado a expoente 4, produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor aceleração, ambos em três dimensões, dividido pela energia relativística, que, por sua vez, pode ser escrita como c, multiplicado por massa de repouso, e o termo fator de Lorentz elevado a 2, módulo elevado a 2 do vetor velocidade, mais c elevado a 2, todo esse termo do vetor de 1 submetido a um expoente 1 sobre 2. Podemos escrever dessa forma. Então, aqui podemos fazer a divisão e encontrarmos a derivada da energia relativística em relação ao tempo, como c, multiplicado por massa de repouso, fazendo a divisão, multiplicado por fator de Lorentz elevado a expoente 4, produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor aceleração, ambos em três dimensões, dividido por fator de Lorentz elevado a expoente 2, módulo elevado a 2 do vetor velocidade em três dimensões, mais c elevado a 2, todo esse termo submetido a uma raiz quadrada ou a um expoente 1 sobre 2. Vamos analisar separadamente, para efeito de análise, para efeito de simplicidade matemática, com fins didáticos, vamos analisar separadamente esse termo, fator de Lorentz elevado a expoente 2, módulo elevado a 2 do vetor velocidade em três dimensões, mais c elevado a 2, aqui expoente 1 sobre 2. Então, esse fator de Lorentz elevado a 2, nós sabemos, é 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade em três dimensões, dividido por c elevado a 2 expoente menos 1, multiplicado por módulo elevado a 2 do vetor velocidade em três dimensões, mais c elevado a 2, todo esse termo elevado a 1 sobre 2. Vamos encerrá-lo nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos. Obrigado.